Bom, esse sou eu, indo pra Fortaleza, atrás de animais pra gravar pra vocês, e também tentando mostrar um pouco do meu dia a dia. Espero que vocês gostem, não é um vídeo comum, mas é um vídeo que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Transcrição e Legendas Pedro Negri E quem me conhece sabe, a gente foi dar uma volta lá pelo centro de Fortale, e eu já vi logo uma loja de pescaria, cara, endoidei. Enchi o saco pra gente lá na loja, a gente passou na loja, e eu fiquei impressionado com os preços, cara, tudo muito barato. Uma loja gigantesca, cara, eu pirei, queria levar tudo, 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 tudo. Lisco artificial, molinete, vara de pesca, fiquei apaixonado por tudo, inclusive as facas de lá pra cortar peixe, cara, que facas sensacionais. Achei tudo muito barato, consegui comprar coisas muito baratas lá. Como eu falei, queria levar tudo, mas não dava, né? É, eu já tava com a mala cheia de coisa pra levar no avião, e coisa de pesca, minha mãe ia surtar se ela levasse muita coisa, né? Então, é, consegui fazer uma compra lá pequena, pra tanto pra eu ter aqui em Belém, como tentar pescar em Fortale. Bom, nessa loja tinha de tudo, dedos molinetes mais tops, caros, marcas boas, de ferro, alumínio inoxidável também, tinha tudo, cara, tudo. Até os mais baratinhos, eu comprei esse verde aí, cara, 25 reais. Vocês acreditam nisso? 25 reais. Inclusive, já até gravei um vídeo pescando com ele, consegui pescar umas traíras. Cara, achei tudo sensacional. Levei logo. Esse molinete aí vai ficar pra eu pescar peixe pequeno, né? Vai ficar no carro, pra quando eu parar já ter um lugar pequeno, já ter um equipamento básico pra conseguir pescar. E já fui logo correndo pra feira, né? Pra comprar isca, pra poder pescar em Fortale, na água salgada. Eu não sou muito fã de pescar água salgada, mas eu tentei. A feira era completamente muito louca. Várias espécies que eu nunca tinha nem visto na minha vida. Sardinha, polvo, crustáceo, vários tipos de peixes. Até essa barracuda aí, se ligam também da barracuda. Muito louca. O que eu mais gostei dessa feira é porque tu podia comprar, tipo, exemplo, tu comprava um pouquinho de camarão e eles fritavam na hora pra ti. E isso era muito bacana, cara. Bom, cheguei aqui no AP. Vou mostrar pra vocês o que eu comprei, mano. Mano, eu comprei coisa pra caramba. Eu falei pra vocês que naquela loja era barata. Eu comprei em torno de... Mano, vou mostrar pra vocês direitinho. Tudo, tudo deu 115 reais. Eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Ó, se liga, tá tudo nessa sacola. Comprei uma vara retrátil. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Essa varinha aqui é muito bacana. Pequena. Dá pra levar no avião depois. Pra Belém, ó. Ela estica. Fica até comprida, ó. Não vou puxar tudo aqui porque você já deve imaginar como ela seja, né, ó. Vai embora. Essa vara custou... Tá aqui. Deixa eu... Custou 48 reais, mano. Eu achei muito barato. Claro, não é a melhor vara, da melhor qualidade possível. Mas é uma vara de pesca, né. 48 reais. Tá no preço, assim. Não tá... Nada muito nossa, mas também tá de boa. Capinha tilápia. Nem sei que marca é essa, mas... Sei que é um peixe. Rolo. Aqui. 10 reais. 70 milímetros. É bem grosso. A gente vai tentar pegar um peixe maiorzinho lá, ó. Provavelmente uma marca chinesa. O que mais? Essa faquinha que eu queria comprar. Vou até abrir aqui. Porque é importante a gente fechar com uma faca, né. Como é que a gente vai cortar a isca, né. Assim não tem como. Eita. Aqui, ó. Uma faquinha pequenininha. Só o básico. Não sei se ela fecha. Será que ela fecha? E aí, rapaz? Acho que ela não fecha, não. Não. Não acredito que ela não fecha. Ela tem que fechar. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo fechar. Ela fecha, assim. Igual um canivetezinho. Ó. Menor que a minha mão. Mas o suficiente porque a gente quer. Essa faquinha vai ser muito útil. Molinete. Comprei aquele verdezinho mesmo, ó. Já vem com linha. Esse molinete foi R$25,00. Bem baratinho. Ó. Aqui. Tá montado já, ó. Já funciona, ó. Ó. Puxa. E tá funcionando. Tá aqui. A gente já vai até montar aqui na vara, ó. Depois eu monto. Vou mostrar pra vocês o resto. Disco artificial, R$5,00. Também bem baratinho. Já vem montado. Eu acho que não vai dar pra pescar aqui com disco artificial. Mas a gente comprou por garantia, né? Daí que a gente faz uma graça. Outra. Camarãozinho, né? Aqui tá a notinha, ó. Tudo saiu por R$113,00. Depois eu meti a... A... A faca. Que foi mais... R$14,00. Mas ele colocou R$15,00 aqui. E mais R$7,00 do cartão de crédito. Então, ao todo, deu... R$120,00 praticamente. Tirando o cartão de crédito, né? Porque... Isso não conta. R$118,00 por aí. Aqui. Anzóis. É... Nylon. Pra grudar a isca no anzol, né? E acho que só... Ai, duas chumbadas. Duas chumbadas. Pra... Porque aqui é o oceano, né? Deixa eu mostrar pra vocês a vista. Aqui do AP. A gente tá nesse AP. Dá pra ver o resto da cidade pra ali. E ali tá o marzão, meu amigo. A gente vai pescar aqui nesse mar. Bem ali, ó. Dá pra ver? Aquilo ali é uma pontezinha. Lá deve dar peixe pra caramba também. A gente vai pescar algumas pontes dessas aí. Porque... Pescar aqui na praia é meio que um deserto, né? É bacana pescar onde tem pedra. Estruturas onde os peixes podem se esconder. E é lá que a gente joga a linha. Pra cá, ó. Na geladeira. A gente comprou umas isquinhas, né? Como vocês viram lá na feira. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Eles chamam de piaba aqui. Mas isso aqui é meio que uma sardinha, né? Piaba é o nome genérico de qualquer peixe pequeno encontrado em qualquer lugar. Principalmente de lambari, né? Mas isso aqui não é lambari porque isso aqui é água salgada. É sardinha. Mais ou menos uma sardinha aí. Na família da sardinha, né? Ranchovo, por aí. Jogar aqui na geladeira pra não estragar quando a gente for pescar. Aqui já tá o material de gravação. GoPro. Capinha da GoPro. E resto da GoPro. Espero que a gente pegue alguma coisa pra poder usar isso aqui direito, né? Fé. Fé que esse vídeo vai sair bom. Bom, não sei se vocês perceberam, mas eu tô tentando optar por uma forma de vídeo mais pra um vlog. Pra vocês se conectarem mais comigo, com o meu dia a dia. Fica mais fácil de gravar assim do que num local fechado, no quarto, como eu sempre gravo, né? Quero vocês mais interagindo comigo, interagindo com vocês. Acho que assim fica uns vídeos melhores. Espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. Se vocês gostarem, deixem bastante like. Porque é meio que um sinal. E aí eu vou fazer mais vídeos assim, né? Mostrando mais o meu dia a dia. Que eu acho até bem interessante. E quem disse que aguentei a espera? Bateu a tarde e a gente foi logo pescar, parça. Bateu a tarde e a gente foi logo pescar, parça. Quadrada na beca de veludo, menino, sabia, eu quero todo mundo. Bom, e não foi por falta de tentativa de pegar peixe. A gente tentou de tudo. Tentou pegar, deu pro chão, a gente viu o peixe, mas não conseguiu pegar, infelizmente. Pescaria tem dessa, né? Mas aí nem só de natureza se vive o homem, né? A gente foi pra um shopping, eu entrei nesse pet shop que tinha nada mais nada menos que um fucking baiaco amazônico num aquário plantado. Eu pirei, mano. Tava doido pra trazer pra casa, mas... Só... Não dava, né? Levar no avião. E aí, ficou só na vontade mesmo. Essa loja era muito louca. Tinha aquário marinho, lago, um monte de coisa. Esse aquário marinho era muito bacana. Com vários crustáceos, né? Várias anêmonas. Aí, ó. Esse aquário redondo, cilíndrico, né? Parece aquela... Aquele... Aquela série dos caras que fazem aquário. Esqueci o nome agora. E esse lago aí me deixou de boca aberta, mano. Infelizmente, era um lago com carpa, né? Não que eu não goste de carpa, mas... Era carpa, osca, pangaços. E uma fucking arraia. Era um bagulho meio misturado. Mas se fosse meu, ia ficar muito da hora. Eu... Eu percebo essas coisas, né? Eu nunca misturaria carpa com panga... Com osca. Acho que... Assim, fica meio estranho. Mas achei muito da hora. Tinha também umas de boy arco-íris lá. Muito grande. Por sinal. Bem gordinha, alimentada. Um terrário muito da hora. Tinha até uma arvorezinha pra ela subir, cara. Eu achei muito firme isso. Ficou muito louco esse terrário aí. Parabéns pra loja. Se eu não me engano, é Pets o nome da loja. Dando aqui os créditos. Pets de Fortaleza do shopping em Iguatemi, se eu não me engano. Muito louco. Aí na loja tinha vários troncos. Várias... Várias coisas de aquário, né? Aquário de guppy aí. Pequeno. Simples. Mas muito bacana. E aí a parte das aves. Com calupicitas, periquitos. Mandarins e outras aves. Muito legal. Gostei muito. Muito bacana mesmo. Aí é... Um macho e uma fêmea de mandarim, né? A diferença é a coloração. Um macho mais colorido. E a fêmea já é mais simples. E o outro dia a gente já foi direto pro passeio de bug. Porque, pô... Ir pro Nordeste e não dar um rolê nas dunas de bug. É praticamente não ir pro Nordeste, né, pai? E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto